Nesta semana, tem uma música que eu vou postar pra vocês, que é polêmica, vai dar merda, vai dar merda, merda, é uma música que vai fazer você pensar, mas eu tenho certeza que vai dar o que falar, é uma música que eu fiz junto com o Joe, não é uma música que fala de amor, não é uma música que fala de relacionamento, mas é uma música que fala do que está acontecendo hoje, na nossa história, na história da humanidade em geral, a música chama Cuidado, muito cuidado, aguarde que esta semana tem lançamento pra vocês e já posso falar pra vocês, cuidado, muito cuidado, um beijo, uma ótima semana, tamo junto, que Deus abençoe vocês e vem aí, cuidado, muito cuidado.